Mãe tá certo Mãe tá certo eu fui pro fim e não pode O mar tá bravo que pode Pode cortar televisão e vitrola Parar o jogo, você é dona da bola Só não me xingue, só não me xingue De sub, 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 sub o quê? Sub, 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 sub o quê? Subproduto de rock Será um tipo de nhoque Subproduto de rock Alguém me deu um toque, o que é que quer dizer? Subproduto de rock Será um tipo de nhoque Subproduto de rock Subproduto de rock Mãe tá certo eu me dei mal na escola Isso acontece mês que vem eu melhoro Mãe tá certo eu pisei na bola Quebre vidraça fiz a maior pirraça Mãe tá certo eu fui pro fundo e não pode O mar tá bravo que pode Pode cortar televisão e vitrola Parar o jogo, você é dona da bola Só não me xingue, só não me xingue Sub, 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 sub o quê? Subproduto de rock Será um tipo de nhoque Subproduto de rock Alguém me deu um toque, o que é que quer dizer? Subproduto de rock Será um tipo de nhoque Subproduto de rock Alguém me deu um toque, o que é que quer dizer? Subproduto de rock Alguém me deu um toque, o que é que quer dizer? Subproduto de rock